Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de Youtube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui é Valdo do Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão 485 do livro Análise Matemática do Davidovich. Para si que não esteja inscrito ao canal, convido-te a que subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, derivada necessariamente de arxeno de um determinado argumento é igual à derivada do argumento de arxeno sobre a raiz quadrada de um menos o quadrado do argumento de arxeno. Porém, para o presente vídeo, demonstrarei em passos, inclusive, em como ter a derivada de arxeno. Bom, e convido-te a revisite aos vídeos anteriores, inclusive. Vamos à sessão. Tem-se a função de y igual a arxeno de x² menos 1 sobre x², necessariamente, pretendo saber a derivada da função. Antes de prosseguir, importa-me convidar-te, assim que está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, eu recomendo, com que requisite, a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. De modo de achar a derivada da função de y em causa, então, isso mesmo quer dizer, terarxeno, seno de y igual a x² menos 1 sobre x², necessariamente. Bom, o que significa? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, posso representar, isso significa que se seno de y é igual a x² menos 1 sobre x², então, é cateto oposto, tem-se o cateto oposto e hipotenusa, necessariamente. Onde, hipotenusa, é x², e cateto oposto é x² menos 1, necessariamente. Bom, posso representar em formato de um triângulo, possivel. Terei nesse sentido. A hipotenusa é x², cateto oposto é x² menos 1, necessariamente. Então, eu posso achar a cateto adjacente. Cateto adjacente será o quadrado dos catetos. Então, x² menos 1 ao quadrado, posso designar a, tá? Mais a² igual a x², elevado a 2. Então, aqui terei a igual a raiz quadrada de x à quarta, menos x² menos 1, isso ao quadrado. Então, o que significa que é o valor de a. E é cateto adjacente. Necessariamente, por quê? Porque, pode haver a possibilidade de uso da expressão de cateto adjacente. Aposto, tenho aqui seno, derivando seno, em função de x, x² menos 1, sobre x², em função de x, x, a derivação da função é implícita, ou seja, o modo implícito e a raiz quadrada de cadeia, seno de y, y derivado vezes cosseno de y. Porém, como pretendo obter a derivada de y, de função de y, eu não posso igualar a 0, uma vez que tem como constante o x, ou seja, o y, porque não tem em função de x o argumento de seno, e mantém como seno, ou seja, x nessa derivada. Então, porém, porque pretendo obter a função de y, então, mantenho. Então, igual a x² menos 1, rega a derivação da fração, então, vezes o quadrado, ou seja, o denominador, menos o denominador, a sua derivada, então, vezes x² menos 1, sobre o quadrado do denominador. Não necessariamente, agora, a derivada de x² menos 1, é igual a 2x, porque 1 é constante, ou seja, menos 1 é constante, é 0. Então, terei 2x, e a derivada de x² é, inclusive, 2x. Então, terei derivada vezes coseno de y, ou seja, derivada de y vezes coseno de y, igual a 2x ao cubo. Porque terei 2x vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo. Então, menos, aqui também terei 2x, vezes x ao quadrado, então, 2x ao cubo. Então, mais, menos, e menos, vezes menos, então, 2x, então, sobre x à quarta. Então, terei, bom, tem esses aqui simétricos, são simétricos, 2x ao cubo, assim se significa, ou seja, elimina, porque são simétricos, ou seja, seria igual a 0. Então, anulando 3, 2x sobre x ao cubo, vezes x, isto é o mesmo, porque tem x à quarta, e tem 2x. Então, terei, vamos determinar aqui o x. Então, resta com 2, bom, 2 sobre x ao cubo. Então, o que significa que a derivada vezes coseno de y, é igual a 2 sobre x ao cubo. E que é o mesmo que eu disser, eu quero ter a derivada da função de y. Então, y derivada igual a 2 sobre x ao cubo, vezes coseno de y. Agora, por sua vez, coseno de y é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, sendo assim, significa 2 sobre x ao cubo, coseno, como dizia, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, terei, necessariamente, cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, substituindo, terei, 2 sobre x ao cubo, vezes, 2 sobre x ao cubo, vezes, Cateto adjacente sobre hipotenusa. X ao quadrado. Cateto adjacente, raiz de x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 1 do x ao cubo. necessariamente agora simplificando x ao quadrado e x ao cubo raiz com x raiz com x então terei necessariamente derivada igual a 2 sobre x raiz de x ao quarto menos x ao quadrado menos 1 ao quadrado porém aqui tem x ao quadrado menos 1 posso transformar x ao quadrado menos 1 ao quadrado é o mesmo que eu dizer x ao quadrado menos 1 x ao quadrado menos 1 então aqui é o mesmo que eu dizer x ao quadrado menos 1 então menos x ao quadrado Então terei x à quarta, x à quadrada vezes x à quadrada, menos x à quadrada vezes menos 1. Então terei x à quarta menos 2x à quadrada mais 1. e substituo nesse sentido então porque é x ao quadrado menos 1 ao quadrado então terei derivada igual a 2 sobre x raiz de x à quarta menos x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 necessariamente necessariamente então o que significa terei 2 sobre x raiz de x à quarta menos 1 vezes x à quarta não, menos x à quarta menos vezes menos então mais 2x ao quadrado menos vezes mais então menos 1 necessariamente então terei tem-se aqui semântricos o resto com derivada igual a 2 sobre x raiz de 2x ao quadrado menos 1 necessariamente necessariamente bom, deixando-me ficar aqui a ilustração então 1 1 2 2 2 3 3 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 9 10 9 10 11 10 11 Então, o que significa que necessariamente a derivada de arxeno de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado é necessariamente igual a 2 sobre x raiz de 2x ao quadrado menos 1. Bom, porém posso representar, calcular de uma outra maneira, que é usando a simplificação sem demonstrar os espaços necessariamente como obter a derivada de arxeno de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Porém, desta forma, inclusive, posso determinar para qualquer, nesse caso, de arxeno de determinado argumento, inclusive a arco tangente e arco contagente. Agora, da outra maneira, poderia passar outra tinta, então, a derivada de arxeno de x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, então, a sua derivada será a derivada do quadrado, do argumento, ou seja, do argumento, então, sobre o quadrado do seu argumento, então, x ao quadrado. menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, que é o argumento do arxeno. x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, que é o quadrado do x ao quadrado, então, x ao quadrado, que é o quadrado do x ao quadrado, que é o quadrado do x ao quadrado. menos x ao quadrado menos 1. Então, são simétricas, a derivada é igual a 2x sobre x à quarta. e isso eu já determinei, já calculei para essa carta anterior, então, tenho necessariamente x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 1, e logo substituo aqui, vai dar a mesma expressão, então, x ao quadrado menos x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 2x ao quadrado menos 1. Então, vezes 1 sobre x ao quadrado, então, terei 2x ao quadrado, isso também quer dizer 2x ao quadrado. Então, 1 sobre x ao quadrado, então, terei 2 sobre x raiz de 2x menos 1, que é a mesma coisa. O que significa que o argumento argcene, derivada de argcene, de um argumento a qualquer, então, é igual a derivada do argumento, é tudo. Espero que tenha-se percebido. Porém, antes que esqueça de subscrever o seu canal, deixe o seu like e partilhe. até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.